Homenagem sincera ao meu amigo Rafael Negrete Composição minha chamada Pode ser que chegue um dia Essa é pra ti meu irmão, fica com Deus Pode ser que eu chegue um dia De surpresa na sua vida Igual um balão voando Desses dias aniversários Coloridos, hilários Que pegou carona com um vento bom Pode ser que eu venha De um jeito diferente Sem dor E cuide da gente Início e pode ser Se um dia cê Me entende E vê se me entende Pode ser que um dia sua felicidade Seve a minha chegada E sua saudade Preferida E seja eu o amor na sua vida Pode ser que um dia ainda vai dar certo E se depender de mim Você sempre vai tá perto E se Deus quiser e vai querer Pode ser Pode crer Ou fica como está Mas pode ser que um dia Pode ser Será Vê se me entende Pode ser que um dia sua felicidade Seja a minha chegada E sua saudade Preferida E seja eu o amor da sua vida Pode ser que um dia ainda vai dar certo E se depender de mim Você sempre vai tá perto E se Deus quiser e vai querer Pode crer Ou fica como está Mas pode ser que um dia Pode ser Será Pode ser Que chegue um dia De surpresa Na sua vida Pode ser que eu chegue um dia de surpresa Igual um balão voando Esses dias Aniversários Coloridos E o Arios Que pegou carona Com um vento bom Pode ser que eu venha De um jeito diferente Sem dor E cuide da gente E vê se pode ser Se um dia ser Entende Vê se me entende Pode ser que um dia sua felicidade Seja a minha chegada E sua saudade Preferida E seja eu o amor da sua vida Pode ser que um dia ainda vai dar certo E se depender de mim Você sempre vai tá perto E se Deus quiser e vai querer Pode ser Pode ser que um dia sua felicidade Seja a minha chegada E sua saudade Preferida Seja eu o amor da sua vida Pode ser que um dia ainda vai dar certo E se depender de mim Você sempre vai tá perto E se Deus quiser e vai querer Pode crer Ou fica como está Mas pode ser que um dia Pode ser Será Pode ser que eu chegue um dia De surpresa na sua vida Igual um balão